Com mais de 125 anos de inovação no varejo e mais de um milhão de terminais de pontos de venda instalados em todo o mundo, a NCR oferece a qualidade e confiança que você espera de um líder global em tecnologia. Se o seu ponto de venda falhar, isto afetará também suas vendas e receita. Por isso, a NCR desenvolve e testa seus produtos de ponto de venda para atender as demandas exclusivas do ambiente varejista. Produtos estes que têm a honra de serem considerados retail hardened, ou seja, robustos para o varejo. Para os nossos clientes, isso representa menor custo de propriedade e maior proteção ao investimento. A criação de produtos robustos começa com um departamento de engenharia focado no varejo. Desde os componentes eletrônicos à embalagem, os terminais de ponto de venda da NCR são projetados para ultrapassar os padrões de confiança industrial e até mesmo muitos padrões governamentais. Assim, os engenheiros da NCR focados em varejo testam os nossos produtos sob condições extremas de estresse. E os testes de emissão radiada garantem que nossos terminais não irão interferir em outros equipamentos eletrônicos. Os testes ambientais avaliam os impactos da temperatura e umidade para que as soluções de ponto de venda da NCR possam mesmo suportar condições extremas do ambiente de varejo. O teste da queda simula choques e pancadas extremas que podem ocorrer durante o transporte do produto, a instalação ou o uso do equipamento. Durante o teste, os terminais de ponto de venda sofrem quedas com forças de até 65 dias. E o teste de vibração simula o estresse mecânico ao qual o produto pode ser submetido durante sua vida útil, garantindo durabilidade nos ambientes mais severos. No teste de descarga eletrostática, os terminais da NCR têm sua imunidade à descarga eletrostática avaliada, sendo submetidos a uma descarga até três vezes maior do que o necessário. O teste da poeira e sujeira simula os anos de exposição a partículas contaminadas presentes no ar, que podem bloquear o fluxo de ar e causar danos aos componentes eletrônicos dos equipamentos de baixa qualidade. Os terminais de ponto de venda da NCR usados na área de hospitalidade passam pelo teste de derramamento de líquidos e sprays de águas vindos de vários ângulos. Para ser aprovado no teste, o terminal precisa continuar funcionando. Depois de ser testado pela NCR, o produto é enviado para um laboratório acreditado e credenciado para ser avaliado e obter a classificação oficial do grau de proteção IP, Ingrass Protection. Além disso, os produtos da NCR passam por testes de embalagens rigorosos, para que eles sejam entregues ao varejista sem danos e em bom estado após o transporte. Do design até a entrega, NCR. Soluções de ponto de venda testadas para o mundo real. Essa é uma das formas de ajudar os nossos clientes a transformar seus negócios através de um novo e excitante mundo de interações. NCR. Mais de 125 anos no varejo. Mais de 125 anos de produtos robustos e de alta confiabilidade para o varejo. Abertos, sobre o período 한국 da Panáza,keloso investe mais no rio a Live 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 VIbür Obrigado.